Agora, nós estamos numa das praias onde o tsunami veio Desse lado aqui, o tsunami veio depois de 40 minutos do terremoto E atingiu essa via, essa cidade, porque já não tem mais casa Atrás dessas árvores aqui, era tudo casa, uma cidade, já não tem mais E as montanhas, a pessoa foi E o mar ali foi até as montanhas, bateu, voltou E quando eu ia até 50 minutos de novo O que aconteceu hoje, às vezes, eu não tenho ideia O estudo, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza Onde estão jogando os lixos, todos os lixos Por aí vai Isso aqui é uma praia constitucional, cheio de matos As pessoas não vêm mais aqui, ninguém mora mais aqui As únicas pessoas que vêm são, acho que deve ser pessoas do exército Pessoas procurando ainda, pessoas desaparecidas E pessoas que vêm pra ver e trabalhar, tipo a gente Ajudar Só que nessa região que a gente tá agora A gente começa a Higashima Tsushima Não tá tendo um trabalho voluntário aqui Eu não sei porquê, eu tô achando que Vão abandonar mesmo essa área aqui Depois dessa desgraça Ninguém vai querer mais voltar aqui Com isso aí, vamos seguir em frente